Bem, já acabou o Natal. Hora de voltar ao ritmo normal de vida. Ou seja, vagabundo e preguiçoso. Como em todos os 365 dias do ano. E o que você tem com a minha vida? Entre ano e sai ano você ainda não fez o favor de morrer. Pois eu pretendo viver muito mais tempo. Até mais do que o velho Saúl. Não me venha com essa, Saúl já morreu há vários séculos. O caso é que esqueceram de enterrar ele. Olá, senhora careca e feia. Foi só falar nessa múmia paralítica que ele apareceu. Ora, não exagere, ele não é tão velho assim. Ora, o que ele tem de idade, você tem de peso. Sabem. A Cleopatra me acha bonitão. Mas eu lhes peço um favor, não contém para o Júlio César. Ou ele pode ficar zangado comigo. A propósito, não confio muito no filho dele, o Brutus. Ele está armando uma pra ele. É melhor chamar o gladiador pro pai para dar um jeito nele. Está vendo só? Esse fugitivo do asilo só vive dizendo as nairas. Por que quer colocar um belo rapaz de 20 anos como eu no asilo? Além do mais, se eu não fosse casado com a dona Abóbora, eu namoraria essa bela jovenzinha. Ora, Saúl, que gentileza sua. Você está sendo elogiada por um velho gregã sem noção. Pelo menos, o Saúl é cavalheiro. Ao contrário de você. Puxa. Como sabia que fazia parte da corte do rei Arthur. E além do mais, essa senhora careca e feia está com inveja de você ser mais bonita que ela.